Uma palavra, orador Jair Bolsonaro. Parabéns pelas lindas palavras, nosso nobre deputado Costa Ferreira. Eu acho que nem tem o que falar aqui, mas vou tentar falar alguma coisa, Sr. Presidente. Primeiro, vou dizer ao Marco Feliciano, que ele estava no primeiro mandato, estou no sexto, e V. Exª tem tanto o direito quanto eu de ocupar qualquer posição nessa casa aqui. Não existe aqui deputado, inclusive presidente da Câmara, até mais de 21 anos de idade, inclusive aqui não existe deputado calouro nem veterano. Todos nós somos iguais. E dizer mais, você tem que falar, a tua missão aqui é falar e votar, não é se omitir. Então continue falando, porque a gente vai cada vez mais conhecendo V. Exª. Os dois amigos aqui, dois irmãos. Muita, muito índio de Mato Grosso do Sul, que eu fiquei três anos em Nioac. Não é contato de visitar a aldeia, não, contato dentro do quartel, inclusive. Vocês devem ter irmãos que servem as Forças Armadas, está certo? E lá, alguns, inclusive, fizeram curso de sargento e estão na reserva, até alguns como capitão da reserva do Exército. Agora eu quero militar uma linha diferente aqui. Eu peço se estiver errado, me corrijam. Eu quero aprender, quero ajudar. Mas eu tenho que botar para fora alguma coisa. Vocês já são aqui, em terra demarcada, equivalente a uma região sudeste. São mais ou menos 800 mil índios. Uma região maior que São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos. Tem uma reserva em Anomano que equivale a duas vezes o tamanho do Rio de Janeiro. E tem aproximadamente ali 8 mil índios. Quanto a números, nós não temos aqui divergências. Vocês dão sorte, o azar, eu não sei, de estar em cima, por coincidência ou não, de terra rica. Biodiversidade, recursos minerais, água potável, petróleo e gás. E além de um grande espaço vazio, cobiçado por potência do primeiro mundo. Então vocês aí são cobiçados. E em algum momento, espero que se estiver errado me corrija, vocês são usados como aça de manobra. Para entender, não está muito compatível em função do número de habitantes que existem ali. Então, para ser breve aqui, não tem diferença entre nós. Nós somos irmãos, somos filhos de Deus. Vocês aqui falaram em saneamento, água potável, pôs de saúde, medicação, meios de transporte, segurança alimentar, vacinas, etc. A pergunta, o que o seu povo, as pessoas como vocês dois, querem na sua respectiva aldeia? Vocês querem televisão? Vocês querem energia elétrica? Querem um refrigerante gelado? Querem um rádio? Querem lá um soro antiofísico? Querem um dentista? Vocês querem se integrar ou não? Porque a política da FUNAI, que eu conheço, por meus irmãos militares que estão na fronteira, é exatamente diferente. Inclusive, há pouco tempo atrás, em Surucucu, e quando eu vou visitar as aldeias, eu procuro pegar quem eu puder e levar para um canto e conversar. Eu não vou conversar com um sargento na frente de uma autoridade máxima militar que está ali. Então, eu converso em particular com o sargento, converso em particular com o coronel, com as vezes com o general. Por exemplo, nas aldeias eu via a questão de anos atrás, há poucos anos atrás. Há poucos anos. Um, por exemplo, um médico da aldeia, da aldeia não, um médico que está prestando um serviço militar obrigatório, se chega um índio lá morrendo, ele não pode atendê-lo, só pode atender o médico da FUNAI, para evitar o contato conosco. Que geralmente, quando o índio chega no perfeito de fronteira, ele fica por ali. Ele começa a ver um certo conforto para a sua vida. Começa a tornar a vida meio difícil, porque a vida é difícil de vocês. Então, eu pergunto o seguinte, vocês querem se integrar na sociedade brasileira ou não? E a partir disso, nós construímos e lutamos para algo de melhor para vocês. Que eu vejo que não é justo apenas um ou outro fazer um curso superior. E alguns de vocês fazem curso superior? Estados Unidos, buscando com toda certeza, a independência dessas terras, que muitas já são chamadas de nações. E nós não queremos perder, e acredito que vocês também não querem nos perder. Agora, dada a dimensão, a distribuição geográfica, a grande maioria é na Amazônia, né? É a aldeia lá no Rio de Janeiro, lá, que tem dois hectares, e o pessoal está fazendo prédio de dez andares para morar lá. Não há interesse. Lá, quanto mais terra, melhor. Essa, quanto mais terra, melhor, porque eu vi alguma das polícias da FUNAI, é a seguinte, onde foi detectado um índio, num raio de dez quilômetros, tem uma cara como terra indígena. Vai faltar Brasil, com toda certeza. Então, a pergunta, me desculpe aqui, a última vez. Vocês querem se integrar à sociedade? Essa é a intenção de todos vocês? Ou não? Ou querem viver no estado como a FUNAI quer? Como eu queria, há pouco tempo atrás, construir, na reserva Anomami, um hotel para a gringada, para os branquedos de olhos azuis, e visitar vocês, como se estivesse vendo ali um zoológico. Então, qual é a política, qual é a diretriz de vocês? Isso que eu quero ouvir, para poder firmar a minha posição, e melhor, colaborar com vocês. Muito obrigado. Obrigado.